Do Faxina Faltava, está tudo pronto para a partida O oitavo páreo que antecede o Super Bat Atenção Foi dada a partida para o oitavo páreo Pula meio frio, favorito em sessão número 3 Avança Bambolê do Faxina, avança Doctor Prospector E os dois lutam pela primeira colocação Por dentro o Bambolê do Faxina tem cabeça, pescoço, meio corpo Lá por fora o de Maidas vai em terceiro, em quarto o Brocade Em quinto pelos paus Andarilho Lá pelo meio subindo na pata dos da frente o Incessão Vai tentando melhorar, tenta, toma a quinta, avança Tenta a quarta colocação Ponteio Bambolê, pequenina vantagem Lá por fora vai avançando o competidor número 8 Doctor Prospector na luta pela primeira colocação Old Maidas próximo em terceiro, próximo Andarilho em quarto Pelo Miolo, Incessão em quinto Bom de Tudo em sexto, Venom em sétimo Em oitavo, balançado, empurrado, Brocade No último posto, Cyprus contornam a curva de chegada Entram pela reta final Ponteio Bambolê do Faxina Ele tem cabeça e pescoço Avança por fora, Old Maidas Vem tentar a primeira colocação juntamente com Doctor Prospector E o Bom de Tudo Avançando cá por fora e lá por dentro Andarilho sem passagem O Doctor Prospector dominou Sacou cabeça, pescoço, Andarilho Procurando o caminho livre lá por dentro Vem se juntar na luta Na ponta, Doctor Prospector Avança Venom por fora Avança por dentro, Andarilho Mas o Doctor Prospector tá brigando O Venom engatou uma quinta Avança por fora, tenta a primeira Doctor Prospector tem vantagem Cruzam a faixa final Doctor Prospector em primeiro Venom em segundo Depois Old Maidas, Andarilho Até o último colocado Número 7, Cyprus Foi este o resultado